Oi gente! Hoje a gente vai fazer o desafio da pipoca. É assim, por exemplo, ela começa, ela bota um monte de pipoca na boca e tenta falar alguma palavra. Aí eu tenho que adivinhar o que é. Se eu errar, vai dar um ponto pra ela. Se eu acertar, vai dar um ponto pra mim. Óbvio, né? Então vamos começar. Eu começo. Eu começo. Impa. Impa. Bá. Deu assim. Já. Dez. Pá. Impa. Impa. Pá. Ganhou. Você conhece. Você começa. Vou comer. Eu sou gorda. Pô! Você é gorda. Eu sou gorda. Hum, hum. Você é gorda. Pai de novo. Você é gorda. Eu sou doida. Eu sou doida. Eu sou doida. Vamos pra mim. Agora eu comecei. Engole essa pipoca. Pupoca. Desculpa. Vem. Oi. Não, não. Eu sou muito famiga Eu sou famiga Eu sou famiga Eu sou famiga Eu sou famiga Cada uma tem 4 chances 5, 5 a melhor Você canta bem Eu canto bem Eu quero medo Não gostar de tocar Beca Beca não me dá mais, sabe? Quantos anos você tem? Quê? Quantos anos você tem? Quantos pijamas eu tenho? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 2 a 2 Bota pipoca na boca Botei Não Não, eu vou adivinhar Para, isso é nojento Vitória, sério Vai, bota muita pipoca na boca Não, não Vai logo, vai Fala direito Vai Fala Isso é o erro Isso é o erro Isso é o erro O sucesso? Isso é sucesso? Não Ok Isso é o erro O erro O erro Correto Correto Morrendo 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 Nojento Que? Nojento Isso é o quê? Nojento Ah, isso é nojento Ganhei Um, três, dois Por enquanto Vamos lá Uma pouquinho na boca Para adoçar a vida Você é barba O quê? Você Você tem barba? Você é barba Você é esparda Você é esparda Isso é barba Você tem barba Eu vouater Barba Merda Fala Chega Barba this Vai. Vai que pipaca na boca. Vai. Oi, tudo bem? Você. A gente tá muito legal. Tá bom. Eu sou linda. Você? Eu sou horrível. Eu sou horrível? Eu sou linda. Eu sou linda? Graças a Penha, nós temos a pipoca. A bebê tá dormindo, gente. Graças a Penha. A Penha. Então, não deve pegar a gente dela. Então, vai. Enfia a pipoca na boca. Oi, obrigada. Ela é uma funcionária. É. Ela é filho que vai entregar. Perdi alguém em casamento. Perdi alguém em casamento. Perdi a lua no casamento. Perdi a lua no casamento. Perdi a lua no casamento. E a lua... Tá bom, vai. E se não se deve, se deve. Para lá. Não é bom. Não dou a boca. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou linda. Para de engasgar. Você tem engasgada? Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou viva. Cadê eu? Gente, agora... Cinco a quatro. Agora é sua vez. Enfia na boca. Enfia na boca. Eu posso. Eu sou, eu sou honra. Eu posso. Eu sou honra. Eu posso e sou linda. Eu sou linda. Eu posso... Ah não, sério, você tá fazendo... Olha, com minha cara, não tá, gente? Eu posso... Eu faço! Eu faço! Eu faço! Eu faço! Gente... Eu posso... Eu posso... Gente... Eu faço... Eu peço! Eu quero que você me peguei com a palma! Ei! Tá de... Ainda tá de 5 a 4, sua vez. Eu vou enfiar na boca. Eu que que era? Eu passo o desodorante. Ah, tá! Que dificuldade, né? Ah, pá! Fácil! Meu modo! Eu não sei o... Não, não. Pá de ver! Quê? Pá de ver! Pá de ver! Pá de ver! Péu, véu! Pá de ver! Pá de ver! Pá de ver! Eu vou de ver na face. Pá de ver! Pá de ver! Pá de ver! Pá de ver! Última! Pá de ver! palifeiro, vai e enfia na boca ela que sentou aqui a gente ta gravando vai bota acabou acabou vamos mostrar Maria olha gente a bebezinha ta bom vai bota na boca e fala alguma coisa aparece curioso idiota curioso não vai não vai vai tudo demais ta enrolando vai curiosidade desdifinada curiosidade desdifinada curiosidade desdifinada curiosidade do dicionário e agora um pouco da alessandra e agora um pouco da alessandra e agora um pouco da alessandra também pra mim pronto não depois a gente pede mais curiosidade do dicionário acertei 6 a 4 to ganhando vai eu faço agora engole essa pipoca e agora eu que bato na boca é que nojo é eu e eu 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 não eu 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 hai Minha boca está feia. Quem? Minha boca está feia. Minha boca está feia. Minha boca está feia. Três e sete Não fala uma frase grande Onde foi? 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 Onde foi?